Vamos recolher três perguntas concisas da mesa. A gente volta aqui e aí nós temos que partir para as considerações finais aqui. E eu, da mesa, vou dar espaço também para o ministro comentar os temas que foram trazidos aqui. Então, três perguntas concisas. Se não houver candidatos, eu trago imediatamente a mesa aqui. Alô, posso fazer? Pode. Se identifica... Yuri Lima, empresa Bairro da Gente. Eu acompanho a questão de habitação há muito tempo, trabalhei em grandes empresas. Fazendo habitação social, habitação de interesse popular. Eu vejo que a gente tem uma agenda aqui que ou trata de grandes conjuntos, grandes obras de Minha Casa Minha Vida, ou regularização de favelas são essencialmente os dois grandes temas que foram tratados. Se falou muito sobre o problema do urbanismo na questão do programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades, mas, de fato, o urbanismo não está sendo tratado. Ele ainda é negligenciado pelo programa. Eu acho curioso que boa parte da habitação construída no Brasil é por pequenos construtores. Nacionalmente, você tem micro-construtores fazendo uma casinha, duas casinhas, seis casinhas. Será que não vale a pena pensar em um agente? Você falou aí da questão dos grandes construtores, grandes incorporadores, mas um tipo de agente que dê essa superestrutura que precisa ter nos grandes projetos de urbanização, mas, ao mesmo tempo, que abra a porta para que a cidade seja feita em uma escala de cidade, que os pequenos construtores possam fazer casinha, prédinhos e a coisa aconteça? Muito bom. Mais alguém querendo fazer pergunta? Aqui e ali na ponta. Desculpa, Cláudio. Desculpa. Aqui, olha. Boa tarde. Meu nome é Luciano Máximo, do Jornal Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar sobre a perspectiva da trajetória do déficit habitacional tendo em vista já alguns dados preliminares da PNAD, em 2015, considerando que o déficit tem uma defasagem de dois anos. O que o governo está esperando com relação ao déficit habitacional, considerando a recessão econômica dos últimos dois anos, a queda da produção de unidades habitacionais e também o forte aumento do gasto excessivo com o aluguel? Muito bem. Eu vou abrir uma sessão, mais duas perguntas. Uma aqui para a Cláudia e a outra para a professora que você gostaria. Rosana. Então, vamos lá. Obrigada. Bom, primeiro, eu acho impressionante o quanto há contradição entre o Plano Nacional de Habitação e as políticas de habitação até o final da última gestão governamental. Se a gente pegar, especialmente no âmbito da mobilidade, há muitas contradições, muitas políticas que foram... Alô, alô. Muito bem. Mas a pergunta é para o senhor ministro. Senhor ministro, como é que o senhor avalia a qualidade dos projetos de mobilidade apresentados pelas cidades brasileiras para pleitear financiamento do Ministério das Cidades, considerando exatamente algumas dificuldades que essas cidades, esses municípios têm em relação ao conhecimento dos gestores públicos para organizar tais projetos? O que fazer para melhorar a capacidade dos municípios na elaboração de projetos de qualidade? Obrigada. Legal. Última pergunta aqui da Cláudia, que está ali na plateia. Boa tarde a todos. Boa noite, eu acho, já. Meu nome é Cláudia Magalhães Eloy. Minha pergunta vai para o ministro, mas ela perpassa todas as falas. Em primeiro lugar, com relação ao FGTS, eu diria que a gente tem um oásis de funding no Brasil que se chama Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É o recurso mais barato que a gente tem, capta 3 mais TR. E toda vez que a gente fala, como a Rosana citou, cadê o dinheiro para a moradia, para a urbanização de favela? E a gente cai nessa questão do... Ah, mas os municípios não têm capacidade de endividamento, que foi o que aconteceu com as coabs. Mesma coisa para saneamento. O FGTS tem 7% só dos seus ativos em operações de saneamento em infraestrutura urbana. É muito pouco. E aí, por outro lado, a gente vê um programa Minha Casa Minha Vida, que foi completamente desenhado, sem depender de capacidade de endividamento, de município, de qualquer entidade local. Pensando na época do BNH e das coabs. Então, a primeira pergunta é se caberia... Eu vou me conceder a liberdade de fazer duas. Se caberia uma... Se autoconceder. Então, que sejam hiper curtas. Se caberia a possibilidade de a gente pensar criativamente com relação à urbanização de favela e com relação ao saneamento, porque o funding está dado. A gente não precisa nem de muita procura em termos de funding. E aí, nessa questão do funding, a gente tem que se fazer outra pergunta. Por que é que o FGTS, depois de tanto tempo de a gente ter conseguido focalizar o FGTS em baixa renda, por que é que ele foi estendido para famílias de até 9 mil, de renda de 9 mil reais? E aí, a questão da classe média adquire um conceito elástico. Então, a gente também tem que discutir quem é classe média nesse país. E aí, a última pergunta é se a gente vai conseguir abrir espaço para discutir a questão da poupança nos bancos. Porque essa é a grande questão. Porque toda vez que os bancos trancam crédito, a gente recorre ao FGTS. Por quê? Porque o Conselho Curador tem o domínio do governo federal e aí, enfim, recorre-se ao FGTS e falta dinheiro para outras ações. Muito bom. Obrigada, desculpem. Eu proponho o seguinte. Vamos retomar nas respostas a ordem inicial. E, para ser proporcional aqui, eu vou, digamos, fazer uma espécie de representação institucional aqui, para não ficar desequilibrado. E, com a sua licença, Mariqueta, eu vou pedir que o ministro encerre. Vou dando a primeira palavra aqui à Rosana Elizabeth e aí o ministro faz o encerramento. Não? A resposta é minha. Então, está bom. Então, você reivindica. Boa. Você vê que aqui o negócio aqui é fino. Então, está bom. Aí você responde a resposta que é sua e aí o ministro encerra. Combinado assim? Então, está bom. Rosana, você primeiro. Acho que as questões foram mais direcionadas aos outros membros da mesa. Eu só vou comentar muito rapidamente. Eu entendo que é o município que tem autonomia para legislar sobre o uso e ocupação do solo. Acabei de mostrar o exemplo do ABC, que, inclusive, a regulação pode ajudar. Ela não resolve. Mas eu acho que, justamente, o que eu quis dizer é que, por meio do fomento, do estabelecimento de regras, você pode atrelar. Pelo financiamento, você pode impor. É isso. É isso que eu quis dizer. Para não deixar só na mão do município. E, por final, eu acho que o programa de urbanização de favela tem que canalizar recursos para eles. Não dá para ter recursos só para regularização ou só para produção e não ter para urbanização de favela. De fato, a execução é muito mais difícil. As empreiteiras gostam mais de fazer Minha Casa Minha Vida do que uma obra de urbanização de favela, que é bem mais complicada. Os projetos mudam. Você faz um projeto, quando começa, o barranco já caiu. Enfim, é muito mais complicado fazer urbanização de favela. É muito mais complicado a execução, o projeto, que nem todos os projetos são de boa qualidade, como vários que a Bete mostrou aqui. Mas eu acho que esse tem que ser um objetivo de ser perseguido. Acho que nós não podemos deixar de urbanizar a favela. Eu acho que as outras questões, Sérgio, são para... E, por fim, agradecer a oportunidade de estar aqui de novo com este grupo de especialistas na área de habitação e essa oportunidade de debater com vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu sei que você tem que fazer uma ginástica pessoal para estar aqui hoje. Obrigado. Bem, como se fala, afinal, eu acho que nós temos grandes números que o Ministério da Cidade apresenta. é uma tentativa de se combater o déficit, etc. Mas os números não vão transformar as nossas cidades em cidades habitáveis, cidades humanas, em cidades que a violência não tome conta da cidade e que a gente passe a não ser mais de casa. Então, as contribuições que a gente tem debatido ao longo de décadas de trabalho na área da habitação é que você tem que trabalhar nessa cesta. Como a Cláudia falou ali, não falta dinheiro. E eu acho que criou-se um mito. Não é difícil fazer urbanização de favela. E nós temos centenas de boas empresas no Brasil que podem, que já fizeram no município de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Minas Gerais, é que é mais fácil entregar a chave da casa. Eu acho que esse é o grande problema brasileiro. Não é um problema da gestão, não é um problema do governo atual, não é um problema... É um mito que se criou na sociedade brasileira. A urbanização é feia, mas as pessoas vivem ali. Nós temos em Paraisópolis 30 mil famílias. Alguém imagina que isso vai se transformar em um conjunto habitacional? Não, nunca vai. Então, eu acho que, ministro, com a sua juventude, como o presidente Fernando Henrique destacou, e o seu dinamismo e a sua boa vontade, eu acho que o senhor tem a grande oportunidade de dar a virada que o Brasil precisa dessa toada que a gente vê desde o BNH. Constrói, constrói, constrói. E aí, quando você vai ver o número do déficit, ele aumenta, 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 aumenta. Então, está na hora. Temos vontades, oportunidades e recursos. E eu queria parabenizar a Fundação, a Fernanda Henrique, por ter aberto essa oportunidade de trazer contribuições e ver se a gente sai dessa modorra de só entregar a chave, entregar a chave, entregar a chave. Eu brinco sempre com meus alunos que deveria ter um estudo de mestrado ou doutorado onde o cara faz um monitoramento de quantos votos ganham entregar a chave. Também não acho que elege tanta gente assim. Então, talvez entregar a favela urbanizada e título nas favelas também dê pontos. A gente deve apostar nesse caminho. Obrigada. Eu quero responder a Cláudia, sobre a FGTS, Cláudia. Não é um oásis de dinheiro. É um dinheiro bem administrado ao longo do tempo e, por isso, venceu. O governo sempre teve maioria no Conselho, mas ele tem uma bancada de sociedade civil que é composta por empregadores e trabalhadores extremamente aguerrida, extremamente presente. Para você ter uma ideia, tem reunião técnica toda semana. Então, os assuntos que lá são levados são discutidos quase à exaustão antes de serem submetidos à voto do Conselho. O Fundo de Garantia, agora, com esse saque de inadimplência, sofreu, vai sofrer, quando ele terminar, um impacto relevante por conta do que... Talvez esse saque aí, 43 bilhões de reais do Fundo de Garantia. Isso deverá impactar orçamentos futuros, mas sempre teve aberto orçamento para saneamento, mobilidade e habitação, respeitada a legislação 8.036, que é a lei de regência do FGTS, de que, no mínimo, 60% do recurso do orçamento do FGTS tem que ser para habitação popular. E isso nós estamos respeitando. Tanto que as operações que envolvem famílias de R$ 7.000 a R$ 9.000 de renda bruta familiar, elas não são consideradas habitação de interesse social, não são habitação popular, elas estão fora dessa conta, e os juros desse extrato é R$ 9,16, ao contrário dos juros do extrato menor da população, que ganha até R$ 1.800, que é 5% ao ano mais TR. O que acontece com saneamento e mobilidade? São duas linhas que, tradicionalmente, pela nossa cultura, têm como tomadores o setor público, é município e Estado, porque no saneamento ainda não houve uma privatização, vamos dizer assim, relevante, e mobilidade muito menos. Agora nós estamos lançando uma linha de troca de ônibus, ministro, chama... Refrota. Refrota. O centro da Frota Nacional está sendo... Renovada agora. E aí você tira recursos do FGTS quando você leva o setor privado, porque aí não tem mesmo endividamento, tem garantia real. É o que facilita a aplicação do dinheiro na habitação. É o setor privado que vai buscar e a garantia real. E muitas das operações do FGTS são feitas pelas pequenas, quase empresas individuais, com as empresas individuais que fazem uma, duas, três casinhas, levam lá e financiam. Então, essa é a estruturação do FGTS. Eu acho que, com o avanço na privatização do setor de saneamento e alguma coisa na mobilidade urbana, essa equação vai ficar mais harmoniosa. Obrigada, viu? Acho que o ministro vai te responder ou você quer que eu responda? Nós já contratamos alguns estudos sobre o déficit nos próximos anos. Contratamos estudos de demanda, estamos fechando os estudos de déficit. O que a gente está entendendo é que a população vai crescer em uma velocidade menor do que ela tem crescido. Essa é uma tendência que já está comprovada. Então, como nós estamos conseguindo conter o crescimento vegetativo, desde 2011 nós estamos com um déficit relativo em torno de 9%, a gente acredita que até 2040, que é o nosso horizonte do Minha Casa Minha Vida, nós vamos ficar com 2 milhões e pouco de déficit de moradia. A recessão agora, no déficit, ela não impacta, não. Ela está impactando na resposta. Na produção de habitação, ela está impactando. Mas no déficit, não. Continua nascendo gente, casando gente. No déficit, continua. Ministro. Bom, eu... A realidade, talvez eu começar com o Yuri. Acho que, Yuri, nós assumimos o Ministério na situação de absoluta inadimplência. Há uns, dois, três anos de absoluta descrença de quem construía para mobilidade, saneamento e habitação. Mal desta parte, eu sou bom pagador. Hoje, eu não vim aqui para discutir questão econômica do Minha Casa Minha Vida, porque eu sei quanto eu tenho, como nós nos planejamos e, efetivamente, o que é que eu posso fazer, continuando até chegar ao dia, enquanto ministro, sabendo que não devemos um real a ninguém. Eu vim, essencialmente, aqui hoje para ouvir a sua preocupação, para ouvir o urbanismo e o humanismo do programa, que foi absolutamente relegado ao longo do processo de construção e desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a essência de muito do que se ouviu aqui, grande parte do que se viu aqui, é de comum entendimento e comum acordo de todos. E foi fundamental esse momento, que é o momento em que nós estamos vindo com novas normas instrutivas, com novas portarias que estão sendo preparadas, que sugestões como essa venham enriquecer essas novas regulamentações, que não vão parar quando vier em março ou abril, vão continuar num processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento é desde a compreensão empírica, Minha andando em qualquer lugar do Brasil, está certo? E vendo uma criança que anda 700, 800 metros dentro de um conjunto habitacional, sem uma árvore para se esconder do sol na hora que cansa, para pegar um ônibus, ao conceito acadêmico e da experiência dos senhores que precisa ser posto em prática. Nós queremos construir de forma mais humana. Há uma lógica de resultado de empresas? Sim, o sistema é capitalista. Mas precisa haver um controle efetivo de nós, estados, enquanto contratantes, dizermos o que é que nós queremos. Rosana está certa. Os municípios têm autonomia, têm sua legislação. Mas eu posso regular e, quando eu não puder regular, eu posso induzir. Se eu não puder induzir, eu digo que só faço e só pago a conta se for daquele jeito. Então, sim, nós temos... Eu sou contra o Estado todo poderoso. Mas, nessas questões, nas questões macros que há compreensão, é absolutamente fundamental que nós deixamos esse papel. Então, eu espero que nós possamos entrar. A Enriqueta sabe disso. Todos os meus colaboradores sabem disso. Eu tenho sido extremamente crítico a empreendimentos duros, empreendimentos sem humanização, empreendimentos que não precisa, pelo tamanho do seu custo, não entregar a mesma qualidade, a mesma qualidade conceitual, ou a melhor qualidade conceitual que podia ser feita. Os debates como esse ajudam isso e acho que nós temos a responsabilidade de avançar em relação a isso. Vou contuar pedindo sugestões dos senhores em relação a isso. Dentro disso, Osana, em relação à medida provisória da regulação fundiária, eu acho que a gente tem que entendê-la de outra forma. Por exemplo, regularização, o cartão reforma, nós só temos visto a elogios à iniciativa. E ela foi por mídia provisória também. Ninguém está reclamando que não houve discussão. Aqui nós temos dois ex-parlamentares falando comigo, o meu amigo Edson Aparecido e o ex-deputado Schuker. Uma matéria como essa de regulação fundiária, para quem conhece a rotina do Congresso Nacional, uma vez discutida e acabada, para ser votada são oito a doze anos. O Brasil não pode mais esperar. Na realidade, nós demos um presente institucional. Nós temos que inverter o processo de discussão. Numa democracia consolidada, o processo de discussão se dá dentro das casas congressuais, dentro do Parlamento. Então, é lá agora que os senhores têm que fazer a discussão. Nós demos uma peça que, ao final dessa discussão, nós temos a oportunidade de, em seis, sete, oito meses, ela ser uma nova lei. São, nesse momento, mais de 278 emendas, ou seja, já tem 278 ideias vindas da sociedade brasileira em um ambiente absolutamente legítimo. Se nós formos, dentro do governo, fazer um processo de assembleia, discutindo dois anos, para achar que vai mandar para um Congresso um projeto que não vai ser completamente rediscutido por outros setores da sociedade que não fizeram, é perda de tempo. Então, vamos utilizar esse momento dentro do Congresso para cada um dos senhores, através de parlamentares, entidades, associações, relator, possa trazer as sugestões necessárias. Eu não tenho nenhuma objeção ao que vem. A minha ação política era a possibilidade de entregar ao país o que eu acredito que pode ser uma revolução silenciosa, que é um novo modelo de regulação fundiária. Aliás, aquele conjunto que você mostrou aqui, acho que eu ali, se eu não me engano, um dos empreendimentos que não pôde ser feito dentro da mesma área que teve que ser deslocado, a própria medida provisória hoje permitiria que ela não precisasse haver aquele deslocamento. Estava utilizado. A Prefeitura de São Paulo começou um processo de discussão em relação à atual legislação, e já tem locais que já estão começando a fazer baseado na temporalidade da provisória que está valendo como lei. Então, fica a sugestão e o pedido de senhores poderem colaborar com essa medida provisória no Congresso Nacional. De modo geral, isso, acho que Cláudia fez versões... Foi Rosana... Desculpe, é Rosana? Rosana? Rosana fez considerações em relação à qualidade dos projetos de mobilidade. São desastrosos. Desastrosos. Com exceção de grandes municípios que têm capacidade. E não precisa ir muito além. Tem capital no Centro-Oeste, com projetos de mobilidade, com... O secretário de mobilidade está aqui, não. O generoso está aqui, não. Com 24 vagões paralisados, guardados na garagem, não anda um... Então, nós estamos procurando imprimir no Ministério, nas diversas secretarias, processos de governança que ajudem a proteger o recurso público. E grande parte, eu ouvi disso aqui, grande parte dos problemas que nós tivemos, quando o Rosana fez referência... E Beto fez referência às dificuldades de projetos, por exemplo, dentro da urbanização de favelas, foi a toque de caixas que projetos eram feitos. Projetos de péssima qualidade, que, obviamente, feito em outro padrão, haveria um desvio padrão, mas em algo adincível, do ponto de vista técnico. Nós estamos procurando, através de algumas entidades, algumas fundações, universidades aqui em São Paulo, outras no Nordeste, e isso deve fazer contratações para permitir que esses municípios de pequeno e médio porte possam ter acesso a compreender alguma coisa nessa relação de confecção de projetos. Saneamento, se me permitiriam, a gente precisa me... Dependeria, eu precisaria de uma tarde inteira para conversar sobre a minha compreensão sobre saneamento. Você imagina, nós temos um modelo de saneamento que, por exemplo, a Sabesp, que é uma empresa que opera com uma das mais qualidades no Brasil, uma empresa que está hoje na Bolsa de Valores, com resultado, se ela vai lá e acessa, como qualquer outra no Estado de São Paulo, acessa recursos da União no projeto 300, 400 milhões, faz o saneamento, mas incorpora o patrimônio de uma empresa privada. Então, nós temos muita coisa que pensar em reformular, em desenhar nessa correlação de saneamento. Muita coisa. Nós temos, em relação ao saneamento, nós não conversamos com 12 ou 14 ou 20 entes. Nós conversamos com 5 mil entes da Federação, que são donos da outorga, mas que parte delas transferiu para 24, 25 grandes empresas concessionárias estaduais, das quais só 6 ou 7 têm uma gestão de importante padrão. E, com a iniciativa privada ainda muito incipiente, o resultado do programa foi uma série de inseguranças jurídicas. Eu me permitiria, assim, uma série, uma longa reflexão sobre a questão de saneamento, que tem impacto direto nesse caos e nessa vergonha nacional, que é o baixíssimo índice nosso de província. São mais de 70, 80, 90 anos que levariam para a universalização de um serviço. É algo absolutamente impossível de haver qualquer concordância a compreensão, os motivos que levam a isso. Então, de modo geral, é isso. Eu quero agradecer muito à Elisabeth, à Rosana, a todos os senhores que participaram e continuar pedindo a ajuda dos senhores nesse momento, que esse ano é um ano de começarmos a dar um novo rumo em algumas questões de humanização, humanização do programa. Nós falamos aqui em a gente achar que as grandes construtoras não vão gostar da notícia de limitar um programa em 500, 600, 700 unidades. Obviamente que sim. Aliás, eu fiz o registro, acho que Yuri fez o mesmo, voltando a Yuri. Nós vimos os chamados formiguinhas, constrói 30% hoje do programa internacional do Brasil. E eles tiveram um problema gravíssimo de regramento feito ao final da gestão do governo passado, que aniquilava a atividade deles. Eles, de forma absolutamente desorganizada, começaram a gritar pelo Brasil. De alguma forma, eu vi e conseguimos resolver. E é correto o tamanho do zelo e do cuidado, mesmo a atenção que tem que ser dada aos pequenos e aos micos construtores. Eles fazem 30% do programa em a casa de militares, mas se contar habitação, tudo no Brasil, eles devem fazer 80%. Mas não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E veja, chegou um momento que a própria Caixa Econômica, que, afinal, ajudou a resolver. Mas porque os meus colaboradores que estão aqui sabem o que foi a dureza de fazê-los serem ouvidos. E nós sabemos que o sistema da grande indústria de construção tem suas devidas representações que chegam com facilidade a todo o Congresso Nacional, a parlamentar e de todos os partidos com facilidade. Então, acho que, de qualquer forma, nós damos um passo. Há muito o que se fazer. Acho que o importante é que nós não estamos parados. agradecer a todos os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.